Beleza, esse aqui é o episódio 3 da saga do Super Mario 64 Eu vou para o primeiro, a segunda, tava a primeira quase Porque nós já passamos da Battlefront e agora a gente vai para o negócio Eu não sei o nome dessa fase, eu estou fazendo graça galera, pode me julgar Sou filho da mãe, tem que tomar muito cuidado Mas galera, tem que deixar muito like se inscreve no canal porque o Youtube está deixando Eu quero clicar em sua conta Eu não sei o que fazer esse negócio no Youtube O Google, eu sou um Youtuber Beleza, eu sou um Youtuber Eu quero ser o Youtuber mais famoso da internet Aí ele pede para eu calcular a minha conta Ô véia, não vale a pena meu Que? Tá ligado Isso não vale a pena O que? Ai véia, eu prestei atenção galera Não vale a pena galera Vem cá Olá Toad, vamos para a fase do Pinguim Filho da Mãe, quem não sabe, Pinguim é um Pinguim e a fase eu tenho 3 e a fase aquático que eu não vou passar ela, me desculpa galera, vou passar aquela lá, que é a fase do gelo, que essa é real e essa é a fase, vamos entrar nesse quadro e eu não vou passar a corrida, porque o vídeo eu me estresso, eu não vou passar a corrida com o Pinguim não, é bom, o vídeo fica muito cortado, entendeu, porque eu não quero como os vídeos ficam muito cortados, entendeu, então vamos pegar esse filho da Mãezinha paraле de F 길inha para complicar atenção muchacha pus know Pinguim fala 330 no é uma Vê que bicho insuportável, véi. É o filho da mãe, véi. Bicho chato, véi. Finalmente, peguei o filho da mãe. Agora você desce e passa raiva feliz. Ei, galerinha. Vem, vem. Para de fugir de mim. Para de fugir de mim. Para de fugir de mim, véi. Bom, gente, eu tô passando aí. Porque esse filho da mãezinha. Que lindo. Jotinha. Pegamos... Eu te pego, véi. Obrigado. Espeitou eu, seu pai. Oh, senhor merda. Meu filho da mãe. O que é? 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 Vem cá, véi. Volta aqui. Vem cá, véi. Volta aqui. Vem cá, vem cá, vai cá. Deve pegar um seco talafão. Deixa que eu te pego, bebê. Vem cá, vem cá. Não vai descer. Não! Não! Obrigado, você começou a beber, seu idiota. Mas, antes de passar essa fase... Matei o bebê, pronto, odiei ele Pegar ele, eu sou o último motivo Pegar o bebê em casa Pega ele Tá ligado velho, até mata uma criança tipo isso Coitado E agora vamos Chegou Vou lá descer Já entrei na água e eu começo a levar dano Sobe Mário Tem que pegar Só faz um pouquinho difícil, mas só faz um pouquinho insuportável Mesmo tempo Eu vou matar aquele idiota não Porque uma vez eu já passei raio Então uma dica pra vocês Se você chegasse Chegasse na parte Você não pega a vida Ou seja, você não vai pegar essa idiotinha não Até abandona ele E fica andando Porque você pegou uma moedinha Da vida Isso é uma dica Ok Ok, sei que é uma Sei que é uma Míio idiota E meio insuportável Tem que tomar Cuidado E aí E aí E aí E aí agora você quer o negócio do bolo de encontro é o correto o bolso aqui, parece que não é errado, acertou, errado, errado, um, dois, e o terceiro, acho que é isso, ok, olha, eu entrei, aqui nós vamos, esse vídeo está falando, bonito espetáculo, oh, Deus falou, um abraço, um,